Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriú e hoje vamos reagir o futebol ao contrário, Doutor Estranho, errou o feitiço. Paródia Industry Baby, Lil Nas X, do Fute Paródia. Lil Nas X, na verdade, eu acho que é que fala. Enfim, eu não sei. Eu sou brasileira. Enfim, rapaziada, esse vídeo aqui é um antigo do Fute Paródia, um ano atrás, e literalmente recomendou no meu YouTube. E só pela thumb e pelo título me chamam muito a atenção. Então eu pesquisei e a gente já não tinha reagido, porque normalmente a gente reage muito na música do Fute Paródia, então não dá pra saber se a gente já reagiu ou não, assim, logo de cara. Fui pesquisar, a gente não reagiu, então eu falei, vamos reagir. Por quê? Aparentemente, o futebol ao contrário. Então deve ser, tipo, um universo paralelo dos jogadores, dos times. Mano! Não sei mais o que eles podem fazer. Então tô muito ansioso pra ver isso aqui, pra mim vai ser bem engraçado. Lembrando que o canal do Fute Paródia está na descrição junto com o link do vídeo original, rapaziada. E também, antes da gente começar a nossa queridíssima reação... Você, você aí. Você mesmo, rapaziada, não. Você. Abre o marido. Você precisa, assim... Você... Qual foi? O que aconteceu? Você precisa se inscrever nesse canal maravilhoso pra gente chegar na nossa meta de 100k de inscritos. Então, por favor, se inscreve aí. Se você tá inscrito, confere pra ver se o YouTube não bloqueou e tirou a sua inscrição. O YouTube é doido. Manda pros seus amigos, manda pros seus avós, pra sua mãe, pros seus irmãos, pra sua professora. E fala, se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal, senão você vai ficar careca. Porque a gente tá numa 100k, rapaziada. Mas já pensou que tem uma plaquinha de 100k que traz? Na verdade não vai ser aqui, porque aqui não vai ser o nosso cenário. Mas vai ser ali. Mas, né, enfim. Mas vai ter um cenário com uma plaquinha muito bonita. Então, por favor, se inscrevam aí, gente, pra ajudar a gente. Deixem os likes. E recomendem vídeos nos comentários. É isso. Então, bora lá ver essa paroja do Fute Parojas e play. Bora lá, bora lá. Não feitiço mais ou menos. Abre um multiverso dos goleiros. E tudo vai se vertendo. Caraca lá. Do nada já brotou um Gabigol. Gabigol no Bascão. E o Flá, tá na pior. Rebaixou dentro de um estádio próprio. Meu sonho. Nossa, já pensou não. Meu Deus, não. E aí, que tal por quê? O novo rei tem nove. Balançador é nosso e chama Ribagol. O Ibamar. O que é isso? E levou a Copa do Mundo, né? Já pensou? Já pensou, velho, inverter? Caraca, nossa. Caraca. Terceiridade é o momento. Nossa, ainda bem que não. Voltou e virou um ateu antilovor. Acabou a paz e amou. E o Ibiza é maior. Isso seria da hora. Isso seria da hora, confesso. Nessa forma de ressal, não me enganei. Porque aqui o ganso se tornou melhor que o Ney. Mas se o papo é o mundiola do bom. E mesmo assim ganhou. Coitado. Qual foi? Que isso? Foi uma camisa. Gente do céu. Troca o papo é uma camisa. Claramente você e o jogo do Corinthians comigo. Troca o minha namorada por qualquer coisa que o jogador quiser te dar. Você acha mesmo que eu te trocaria por uma camisa do Roger Guedes? Eu tenho certeza. Não, amor. Nossa, eu tenho certeza. Eu não faria uma coisa dessa. Não. 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 Eu não faria uma coisa dessa. Enfim, rapaziada. Vídeo muito bom. Tu foi de paródia. Eu me enxumando o paralelo que seria muito da hora, cara. Algumas coisas, obviamente, né? Quando tá envolvendo meu time não é legal. Mas, cara, muito da hora. Se vocês quiserem mais vídeos antigos do Futebolista que a gente não tem reagido, que eu não tenha visto em off, é só pedir aí nos comentários que eu dou uma olhadinha. Pô, será que eu já vi? Será que eu não vi? Procura aqui no canal. Daí que coisa a gente traz aqui pro canal, tá? Lembrando, deixa o seu like, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa o comentário pra ajudar a gente. Porque estamos em rumo a 100K. Dá esse apoio pra gente. É nóis. E bye. E tchau.